A gente vai se ver na Globo E isso, o A de a primeira escola no Carnaval deste ano Todas as alas, todos os carros, as alegorias, as fantasias A comissão de frente no Carnaval Globlesa Estácio de Sá pra você E como sempre, a abertura da escola é a comissão de frente Aqui a gente tem duas civilizações, a Azteca e a Maia É, gente, desde aquela época o Sabotinho já andava de boca em boca Pra manter o hálito fresquinho Isso já é isso, a gente tá falando aí de século XIV A gente vai ver uma transformação na comissão de frente Tem esse momento aqui, que eles estão de Azteca E depois entram dentro da pirâmide e saem como Maia Civilizações de mais de 3 mil anos Evoluídas na América Central Um pouco aqui pra América do Sul Basicamente no México Os Maias e os Aztecas Pulsa o coração do Carnaval na bateria da Estácio Esse samba é um samba do Djalma Branco Do Darcy do Nascimento, do Dominguinhos do Estácio Lá de 87 E agora pra você cantar com o Anderson Paes Letra do samba do Tititi do Saputina Sapucaí Lá de 87 E agora pra você cantar com o Anderson Paes Ah, gente, como Sa Carmen Jãoferão no Antig loses Isso virou do circuito Vamos lá, São Paulo Ai, que legal Roda, fala e faz a gente Isso virou do circuito Isso virou do circuito Ai, que legal Roda, fala e faz a gente Isso virou do circuito Isso virou do circuito Vamos passando aí pela escola Esse é o leão O símbolo da escola E o Abrialas Tá cheiando a saputi A gente viu que fazendo parte Desse Abrialas Estavam aqueles seis tripés Uma grande composição Que forma essa abertura da escola Que eles já queriam que ela viesse bem imponente Bem bonita, bem destacada Pra falar dessa primeira civilização Os Maias Que viveram no sul do México Há 3 mil anos A arte, a arquitetura As pirâmides Os templos Estudos de astronomia Marcavam a evoluída Civilização Maia A arte, a arquitetura A arte, a arquitetura A arte, a arquitetura A arquitetura Para variar, esse foi o carro que trouxe mais expectativa pra comunidade Todo mundo sempre quer saber como vem o símbolo da escola Como vem o leão É assim também no Império Serrano com a coroa Na Portela com a águia Por isso o Paulo Menezes fez questão que o leão se destacasse bem no carro alegórico Ele vem ali imponente, bem grande Mais de 6 metros de leão No abre alas da estátua Tem Sapoti na avenida Tem Vermelho e Branco Tem Estácio de Sá No Carnaval Globeleza Na abertura do Carnaval do Rio Pouco mais aí dos 290 ritmistas da bateria da Estácio As alas, os totens maia Os maias Que tiravam a seiva Da árvore do Sapoti E os guerreiros Aí já entrando No reino dos Astecas Sempre prontos pra guerra Quantos mais eram mais defensivos Os Astecas Iam mais para o ataque Os guerreiros Tinham nomes de animais Você viu a águia Os guerreiros que atacavam ao amanhecer Esses são Na representação Eles são o jaguar Aí atacavam à noite E aí a gente já vê a ala das baianas A ala das baianas da Estácio Que é uma das mais antigas escolas cariocas É composta por 110 baianas Com idades que variam entre 36 e 74 anos E as baianas vêm aí em lugar de destaque Logo no começo da escola Logo antes do segundo carro alegórico As baianas que estão representando aí 60 deuses diferentes A quem os Astecas adoravam A gente vê que a primeira composição Que faz parte do Gabriel Já está chegando ali ao final do desfile Suspensa em cabos Para passear pela avenida Essa câmera está sendo usada pela primeira vez No Carnaval Glomilense aqui no Rio Para você acompanhar, passear, curtir Cada detalhe, cada setor Das escolas que fazem o Carnaval 2007 Essa é a Estácio de Sá Temos uma que corre num trilho por toda a avenida E uma outra suspensa em cabos Para pegar todos os ângulos da escola Já vê um pouquinho do carro alegórico de número 2 Mostrando aí o tempo a Asteca Eles querem fazer um contraste Entre esse lindo calendário, por exemplo Que a gente está vendo agora todo colorido E as ruínas de hoje O que sobrou dessa civilização É o contraste da riqueza daquela época Do templo Que eles queriam que fosse bem alto Para eles ficarem pertinho dos deuses E as ruínas de hoje Uma civilização com fortes crenças Dava muita importância à religião Ao comércio Eles eram tão guerreiros Que guerras eram campeonatos de coragem Quando eles não estavam guerreiros Eles brigavam com eles E aí em 1300, 1325 Eles tiveram o seu ápice E aí chegaram os colonizadores Os espanhóis Com Hernán Cortes E eles representados nesta ala E depois pelos portugueses Os espanhóis é que acabaram Vencendo a civilização asteca Então nós estamos chegando na Europa agora O sapotí está indo para a Europa Levado exatamente por portugueses e espanhóis Dom João O rei de Portugal Foi um dos caminhos Para que chegasse a Europa O sapotí E vem aí o terceiro carro Falando nesses que ele gostava Era um bom prato Nem sempre um bom garfo Às vezes com a mão mesmo Ele mandava ver Uma galinha, um prango e tal Mas aí a corte se empapuçou Vê se ele está Vê se ele tem E aqui eles fazem um baile De época Que vira quase que uma boate Esse é o carro Que o Paulo resolveu colocar Humor É a chegada da família real no Brasil Dom João completamente empapuçado Aí representado pelo Corinto Rodrigues O destaque da Estácio E atrás dele vem ali um baile Que começa com o minueto Vai depois Passa para o funk Para o rock São 40 pessoas sobre esse Um carro alegórico Se apresentando a chegada da família real no Brasil E naquela onda da letra do samba A letra diz né A corte se empapuçou E aí está ela É como o João gostou né A dona Leopoldina também E a corte se empapuçou A elegante corte portuguesa Aí a Elayne Azevedo É a madrinha de bateria A Estácio tem uma rainha De bateria Que é a Alessandra Matos Da comunidade E tem a Elayne Como madrinha A bateria já entrando no recuo Sempre um momento delicado Que a bateria entra no recuo E a ala que está atrás Tem que preencher aquele espaço Que fica vazio na avenida Ali os 290 ritmistas entrando E sempre uma ala de passistas atrás Para fazer este preenchimento da avenida Da maneira mais profissional e graciosa Que o carnaval exige Que vai saindo da Europa Depois do carro da corte E começa a percorrer caminhos Do oriente Enquanto o mestre Esteves aí Dá todas as ordens O apito para chamar atenção Os sinais Todo mundo sabe E o coração dele está batendo 158 batidas por minuto Essa é uma das atrações Do carnaval deste ano Porque o carnaval é basicamente Além de toda a preparação É emoção Essa hora é a hora da emoção É a hora do empoderado Vai acontecer o que na avenida? Cada um está preparado Para fazer o melhor Então o coração dispara E se a bateria É o coração da escola Do mestre Esteves Está chegando a quase 160 batidas Mais uma batida no ritmo Afinadinha A batida do coração do mestre Então estamos no oriente Vamos chegar para a Tailândia Esse carro da Tailândia Foi o que deu mais trabalho Para o carnavalesco Porque ele nunca tinha trabalhado No oriente Aí teve que pesquisar bastante Essa parte do enredo E aí ele diz que só tem a agradecer a internet Viu? Porque antigamente Era ficar na biblioteca horas e horas E hoje em dia tem mais esse recurso Para ajudar o carnavalesco A criar seu carnaval Na China agora Dinastia das mais famosas Quase três séculos Porcelana Equitetura E o sapotinho Andou por ali também Na dinastia Ning A gente vê que a palheta de cor Vai se modificando lentamente Agora a gente já cai para um rovinha Porque o próximo carro Também está ligado ao oriente Então vai fazendo uma transição suave Aí do coro O Xiguandi Se eu pergunto como É o primeiro imperador a unificar a China Agora a América do Norte Os Estados Unidos A ala Nova York Com os compositores São 70 compositores Na ala de compositores Da Estácio de Sá E aí chegamos ao carro Isso virou o Tutti Frutti Este sexto carro Que tem a estátua da liberdade Ali em cima E esse é o grande detalhe da história Para você ficar de olho Ele foi feito Com pastilhas De goma de mascar Coisa de 800 mil pastilhas Foram usadas Para construir Para ornamentar Ornar a estátua da liberdade O carro como um todo Aí vem uma parte mais infantil do enredo Segundo a definição Quando se Brinca com uma goma de mascar O adulto Vira criança Porque brinca Faz bola Brinca Dá uma viajada E é verdade A criança Quando você deixa Uma criança Pegar uma goma de mascar Botar na boca Ela se sente Adulta Aí estão as homenageadas A Rosa Magalhães E a Alicia Lacerda Que em 87 Trouxeram o Tititi Do Saputi Para Sapucaí Tanto sucesso Foi o Tititi Que a gente ainda continua No Tititi Hoje 20 anos depois Foi uma alegria Ter a escola Eu sempre desconfio Nesse negócio De reeleitura Fico de pé atrás Mas eu devo dizer Que o Paulo Venezes Cumpriu O que prometeu Fez um belo desfile Interpretou A ideia inicial Das carnavalescas Alicia e Rosa Magalhães E foi uma beleza De evolução Pela A maneira Como as alas Se portaram Andando Sem perturbação Sem filtração E deu um visual Total à escola Bom de Muniz Parabéns Foi uma volta Por cima Que a Estação de Sadeu E de estar de volta Ao grupo especial Em Verde Branco Explode na Avenida Alegria O Império Serrano No Carnaval Globeneza Esse samba que o Nego Está cantando Tem autores conhecidos A Vindo Cruz Maurição Aluísio Machado Carlos Sena João Mosco Eles fizeram Para cantar a diferença Nego Solta a voz E a gente curte a letra Do Samba do Império A história do Samba Tudo Bateria do Pernet Olha o toque da Fugou No primeiro destaque E na comissão As novidades Olha aqui É o Império A história do Samba Tudo Bateria do Pernet Olha o toque da Fugou No primeiro destaque E na comissão As novidades É difícil Podem ver a diversidade Forte Forte Telefície Fazer o que? Fazer da pintura O alimentar Aquele escultura O chão da faixa Feitício Feitício de poeta Viva de coração Divina o poder Eu pergunto Eu pergunto a você Será que existe De mim Olha a palma gente Eu quero ver O amor florecer Se é diferente É normal E o Império Está aí Para levantar Seu rastrão Se liga Olha aqui É o Império Eu quero ver O amor florecer Se é diferente É normal E o Império Está aí Para levantar Seu rastrão Se liga No meu cara Ô Serrinha Serrinha Bem pedido E foi Temos que olhar Tudo jeito Ele é seu diferente E vem sempre Alô Átila A gente tem que adivinhar A humanidade Pra ser feliz Diferença social Pra quê? Caraca, caraca, beleza Está nos olhos quem vê Uma de brigadinha E tem dias pra viver Nesse mundo Onde tudo é relativo Me explora meu motivo Meu maior prazer Nesse mundo Onde tudo é relativo Me explora meu motivo Alegria Os 60 anos da escola Marcam presença Na comissão de frente Como a gente ouviu Agora há pouco Eles vêm Cavalgando Força e grandeza Cavalgando Como São Jorge O padroeiro da escola É a homenagem Da comissão de frente Há seis décadas Maradíssimas baianas Do Império Serrano Elas vêm em posição de destaque Logo no começo do desfile A primeira ala É dedicada a essas mães do samba Inclusive nos anos 80 mesmo O Império fez um enredo Chamado Mãe Baiana Essa coroa aí Tem nove metros e meio De altura É a maior Que o Império já trouxe Pra Sapucaí Pros seus desfiles Já quis destacar Essencialmente a coroa Vem a esses cavalos marinhos Porque a história Do Império Serrano Tá ligada ao porto Do Rio de Janeiro Então esses motivos marinhos Vêm pra lembrar A origem Da escola Mas ele queria mesmo Destacar a coroa O orgulho Do Império Serrano Botou poucas pessoas Em cima desse carro alegórico Justamente pro símbolo Da escola Se sobressair Imagem para os olhos Um prazer As burrinhas É uma frase É um verso Do samba Do Beto Sembraço Do Aluísio Machado O samba campeão De 82 Mumum Paticomum Pro Corumbum Os nobres Da corte imperial Faz também o coração Bater forte A apresentação Do terceiro casal De mestre Sala Porta Bandeira Sérgio Jamelão E Vilma É mais um exemplo De exaltação verde-branca Da fantasia Do casal Interessante que o Império Foi a primeira escola A trazer o casal De mestre Sala E Porta Bandeira No meio da escola Antes eles vinham na frente Pra ver como é a vida Agora as escolas Estão voltando A colocar Várias vezes O casal Na frente da escola Pra ganhar com a evolução Mas são aí as novidades As mudanças As inovações Do carnaval Mais uma pioneira do Império Primeira escola De samba menino A Império do Futuro Aí representada Nesta ala Nega maluca Com um malandrinho O Império Quer colocar Seu orgulho Lá em cima E por isso Traz aí Essa réplica Do trem de luxo Pois é O Império Dos seus auges Do auge Do seu sucesso Tinha um trem Um vagão Onde os imperianos Viajavam Fazendo o pré-carnaval Até chegar A Praça 11 Onde era O desfile oficial E a história Engraçável É que havia Uma lenda Que dizia Que esse trem Era cedido Gratuitamente E eles eram Trem de luxo Porque eles eram Os homens Do cais Aí a dona Olegara dos Santos Com uma estrela De madureira Viam muito bem vestidos Nesse trem Aí o presidente Da escola Achou uma nota Lá Em 1952 Que a escola pagava Tinha nada de graça O trem era de luxo Mas tinha lá Só a graninha A dona Olegara Que apareceu há pouco É a pioneira Dos destaques Uma outra inovação Do Império Serrano Ela foi o primeiro Destaque de luxo De uma escola de samba E retorna aí Majestosa Pra lembrar Sua estreia Em 1951 Os Ciganos Começa a entrar No setor Que vai chegar A Catedral De Notre Dame Com o Quasimodo O Corcunda De Notre Dame Os Ciganos Estão aí Porque O Quasimodo Se apaixona Pela cigana Esmeralda Aí festa dos tolos Que são manifestações Pelas ruas de Paris Lá nos tempos Do Quasimodo Bem-vindo A Catedral De Notre Dame A Catedral Foi construída A partir de 1163 Por homenagem A Nossa Senhora Nossa Dama Nossa Senhora E a história Do Corcunda Foi escrita Pelo francês Vitor Hugo Em 1831 Aí a cigana Esmeralda A paixão Do Quasimodo Depois Da Catedral Do Quasimodo O setor Que vai ser Apresentado Agora Nos leva A outro Gênio Considerado Diferente Pela sua qualidade Pela sua capacidade Pela sua obra Albert Einstein Começando Com a matemática Vem o cientista Einstein Que foi professor De matemática Einstein Que foi cientista Dos mais Extraordinários E foi músico E foi uma outra Outro caminho Do enredo Tá aí o primeiro casal De Mestre Salle Porta Blandeira A gente viu Que o terceiro casal Entrou primeiro Justamente pra reforçar A tradição dos antigos carnavais E aí O Robinson E Ana Paula Que são Casados Há 14 anos E estão juntos Há 18 Intimidade química Não faltam A esse casal Tá o segundo ano deles No Império Serrano Lá vem ela Quitéria Chagas Grande rainha do Império Serrano Que também é a dorinha De páginas da vida Aí ela tá fazendo Um duplo papel Manuel Carlos Reservou umas cenas Pra ela Na avenida Pra novela Então ela aí Tá de 2 em 1 A Quitéria Chagas De energia solar Cheia de energia No sol A bateria Do Império Bateria Diferente Olha o toque Da buco Do primeiro Destaque E na comissão A inovidade Verde e branco Desafor A história Do chapa Tudo Bateria Diferente Olha o toque Da buco Do primeiro Destaque E na comissão A inovidade Verde e branco Desafor É difícil Conviver na Adiversidade 166 batidas Por minuto No coração Do mestre Atila O mestre De bateria Esse carro Foi outra aposta A maior aposta Do Império Cerrado Olha o nego aí Nessas alas Falando de Frida Kahlo Pintura Espelho da vida Frida Kahlo Nasceu em 1907 Morreu em 1954 Foi diferente Pelo comportamento Pelas próprias Dificuldades Da vida Teve fólico Pelo acidente E é ela A diferente Desse setor aí Do Império Essa grande Moldura Que a gente vê Pode ser Tanto a moldura De um quadro Como a moldura Do espelho Que a Frida Costumava se olhar Ela começou a pintar Quando se recuperava Do acidente Terrível Que sofreu E a mãe dela Pendurou um quadro Ou melhor Um espelho Em frente à cama dela Aí ela começou a se pintar Ela costumava dizer Eu gosto de me pintar Porque sou o assunto Que eu conheço melhor Então passamos pela França Pela Alemanha Pelo México Agora vem aí o Brasil O eleito foi Além Jadinho Muito da obra O arquiteto Além Jadinho Nesse carro aí As alas passam Pelo barroco Pelo negro Pela arquitetura E chegam Os doze profetas Que o Aleijadinho fez E estão na cidade De Congonhas Do campo Em Minas Gerais Com Charles e Rafaela O segundo casal De mestre de sala Em Porta Bandeira As calçadas musicais Da Vila Isabel O bairro De Noel Rosa O sétimo carro O nome do carro É um trecho de uma música O Orvalho Vem Caindo Vai molhar O meu chapéu Mas também Da mão suzinha As estrelas Lá no céu Música do Noel Rosa E que traz Baluartes Do samba O cotidiano da cidade É a inspiração E o Império Serrano Traz aí as suas Figuras históricas Para participar Desse desfile Interessante que esse foi o carro Que fez mais sucesso No barracão Que retrata assim O espírito boêmio Do carioca Que completa também Esse setor Que foi todo Dedicado ao Rio de Janeiro E eles fizeram Como se fosse um coreto Né Para abrigar Os componentes Mais idosos Da velha guarda Depois de Noel Rosa Ainda vem o carnaval Evidente Para fazer parte Do desfile Do Império Serrano E aí vem todos Os personagens Mais Conhecidos Do carnaval Né O mundo todo Todo mundo Vem os Clovis Que são personagens Muito fortes Do carnaval carioca Deles garotos Vestidos De palhaços Batendo bola No chão E o mundo Exuberante Que traz exatamente O oitavo carro É um grande baile de carnaval Né Sobre o piano De Ernesto Nazareno Um carnaval colorido Para cima Para fechar Esse desfile Eles optaram Por um oitavo carro Bem carnavalhista Compositor Extraordinário Da música brasileira Que foi considerado Louco Correu no hospício E também Nesse setor Homenagem Artur Bispo Do Rosário Que ficou mais de 50 anos No Sanacora Correu em 89 Era considerado Louco Mas um mestre Das artes plásticas Também Arquivava tudo Que vinha Ele dizia Que estava arquivando Para que Deus Ficasse por dentro De tudo que estava acontecendo Por aqui São os momentos finais Do destino Do Império A gente vai se ver Na Globo Carnaval é Globeleza Nesta terça Vamos conhecer A grande campeã Do Carnaval Paulista A apuração Do desfile Das escolas De samba De São Paulo Ao vivo Nesta terça 9 e meia Da manhã Carnaval É Globeleza A gente vai se ver Na Globo Em verde e rosa Estou os fogos Que recebem A estação Primeira de Mangueira Para o desfile Do Carnaval 2007 Cantando a flor Do Lácio A língua portuguesa Seja bem-vindo A estação Primeira Olha uma homenagem ao Jamelão Aqui logo na frente Aqui ó Jamelão que também Sofreu um problema De saúde sério Até o ano passado E ao longo De 50 anos O cantor Dos chambas Em rede da Mangueira O seu Jamelão Deve estar assistindo Torcendo E mandando aí A sua força Para o Luizito Para todo o time Para toda a escola Mestre Russo Comanda Os 280 Ritmistas Da bateria da Mangueira Lequinho Júlio Que onda Aníbal Amendoim do Samba Fizeram o Samba Enredo Na Mangueira Que o Luizito Canta E a gente canta Com ele A letra do Samba É uma casa portuguesa É uma casa portuguesa É uma casa portuguesa Quem sou eu Quem sou eu Tenho a Mestrela A bandeira A bandeira A defesa O peito Que o Luizito O Luizito E o Luizito O Luizito Fazerão O destino Encontrarão O Brasil O Brasil A maior Riqueza A nossa De uma portuguesa Se misturou Com o Tupi Tupi não brasileiro Mas tarde o canto Tudo dentro E voou Assim a língua Se modificou Eu vou Encontro os testos De camões As folhas secas Caídas de riqueira A chave eterna Tom na criação E fala ao pulsar Do coração Eu vou Todos os testos De camões As folhas secas Caídas de riqueira A chave eterna Tom na criação E fala ao pulsar Do coração E cantando Cante eu vou Coiabó Que eu sou E ouvi A minha base É minha língua E toda a trada Outra prima Te faço imortal Alguns testes Interessantes Da letra do samba Fala de camões As folhas secas Caídas de uma mangueira Nelson Cavaquinho Minha parte É minha língua Música do Caetano Veloso E a última flor Do laço Também é uma frase Do texto É um soneto Um soneto Língua portuguesa De Olavo Bilac Chamado A última flor Do laço Falando da língua portuguesa É o passeio Que a mangueira faz Pela nossa pátria Nossa língua É uma casa portuguesa Com certeza Foi bem no final da mangueira Vem salvar É o idioma Tem o dom De transformar Mas o palácio do samba Uma casa portuguesa É uma casa portuguesa Com certeza Quem sou eu E a gente começa a ver A evolução Da comissão de frente O palácio de Jesus Já tinha adiantado Que esse ano Ele não queria mais saber De muitos efeitos Ideias mirabolantes Ele ocupou Pela simplicidade Principalmente Pelo humor É como diz o nome Da comissão de frente A palavra Foi feita pra dizer E é isso que a comissão Tá fazendo Se comunicando Com o público São livros Eles basicamente Os livros Que é o grande veículo No livro Pra difundir A cultura E no caso A língua Primeiro de portugueses E depois de portugueses E antes que eu me esqueça Essa frase A palavra foi feita pra dizer Que é a da comissão Ela tem como inspiração Que dizia Guimarães Rosa A palavra não foi feita Pra enfeitar Brilhar Como ouro falso A palavra Foi feita pra dizer E é isso que a comissão Está fazendo Dizendo Se comunicando Mangueira Sua amor Felicidade Algumas das mensagens Já passadas E eles tem ali Nesses livros Um conjunto A saudade Um conjunto De letras Eles vão Com o qual Mexem nesse livro Vão formando As palavras As mensagens Uma coreografia Super bem feita Mestício A professora de frente Ela faz uma homenagem A todos os artistas Da palavra Sejam escritores Compositores Poetas Uma homenagem Bem carioca Bem humorada Como diz Carlinhos de Jesus E ele se inspirou Em grandes personalidades Desde Camões A Cazuza Grandes poetas Da nossa língua Interessante Que a Mangueira Também Traz um pé de passado Vocês veem aí Esse tripé Esse pé de passado Um nome Simplesmente Da escola Estação primeira De Mangueira Uma tradição Que vem sendo recuperada Nos carnavais Do ano 2000 E a ala Roma Latim Eudito Que vai nos encaminhando Para o abre-alas Da escola O latim Era a língua oficial Do Império Romano Tinha o latim Erudito Falado pelos nobres O latim Popular Que foi se espalhando Junto com a expansão Do Império Romano Os legionários Foram levando O latim E a gente chega aí Ao carro abre-alas Exatamente O carro Do Império Romano Esse conjunto Do abre-alas Tem quase 60 metros Se a gente juntar Os tripés E o carro principal Que a gente está vendo agora O Max gosta de causar Impacto Logo no começo Do desfile O carro Navegar é preciso Se aproxima A segunda alegoria Da Mangueira Uma alegoria Que ainda é maior Que a primeira Maior que o abre-alas Porque são dois carros Acoplados Em mais de um tripé E ainda tem todo Esse dourado Para chamar mais atenção Essa pintura Inclusive Foi feita toda Por pó de ouro E a caravela Foi toda inspirada No barroco português Portugal foi a maior potência do mundo Nos séculos 15 e 16 O Império mesmo Para eles os efeitos especiais Acabam desviando a atenção Do que realmente interessa Numa escola De samba Que é um ótimo samba Uma fantasia de primeira Uma bateria entrosada E samba no pé Percebem pelas cores Pelas fantasias Que estão chegando A Terra Brasile Os índios A mistura do português Com o tupi Um pouco com as tribos Da região E a influência Que eles sofreram Com a catequese Dos jesuítas A os índios Que habitavam o Brasil E assim o português Chegou por aqui Onde se falava O tupi Guarani Chega aí O terceiro carro É a certidão De nascimento Do Brasil Essa É uma definição Bonitinha É a definição Para a carta De Pedro Vaz de Cané A corte portuguesa Está aí Preenchindo essa alegoria Ele encerra a carta Dizendo Hoje Sexta-feira Primeiro dia de maio De 1500 É a carta de Pedro Vaz de Cané Que ganha Essa terceira alegoria E aí a gente destaca Essas linhas borboletas São duas borboletas Todas feitas De ferro e vinho E essas asas São forradas de seda É o carnaval Usando e abusando Os materiais E o resultado Fica lindíssimo Primeiro casal De mestre Sala Em Porta Madeira Vem aí Marquinhos e Giovanna Marquinhos e Giovanna Primeiro casal Cria da Mangueira Marquinhos quase nasceu Dentro da 4ª escola Mãe dele entrou Em trabalho de quarto Durante o ensaio Da Mangueira Eles vêm tendo aula Com o bailarino Hélio Bejani Para dar mais leveza Aos movimentos A nossa língua portuguesa Que a Mangueira Nunca fez na avenida O mestre Ruto Diz que é a ver São paradinhas Né Dudu Verdade Ele falou que viriam Com três São só meio paradinhas São três desenhos Ritmos Onde ele faz O uso do surdo De primeira da Mangueira Que é a marcação Da Mangueira Que marca a bateria E faz uns desenhos De tamborim Também muito bonito E as mesmas máscaras Que a gente vê Em detalhes dessa ala De portarrão Capitana A gente já vê também No carro Que representa a chegada Dos africanos no Brasil Uma influência negra Na língua portuguesa Sem dúvida nenhuma Foi importantíssima Várias palavras Da nossa língua Vem de dialeto Capitana Todo esse passeio Que vai colorindo A Sapucaí Com as cores da verde rosa Com as cores outras Que escrevem Essa história Da língua portuguesa Suas influências Dos povos Nesse desfile Da estação primeira O quinto carro É a miscigenação brasileira Esse carro é todo inspirado Nas pinturas de Debré Então a gente vê Que os componentes São bem os elementos Que o artista francês Que teve aqui no Brasil Com a missão artística francesa No começo do século XIX Retratou nos seus quadros Olha que beleza O parque setor E o carro que representa a Tropicália Sem dúvida nenhuma O setor mais colorido Do carnaval da Mangueira Uma homenagem A homenagem a todos Que fizeram Da palavra A melhor forma De expressar Os sentimentos Sétimo carro da Mangueira Esse carro O Max disse Que é sempre um prazer Trabalhar em carro Assim que ele pode brincar Com as cores A gente já dizia aqui Que ele é considerado O mago das cores Então trabalhar em alegorias Assim é puro prazer Para ele Então tem o abacaxi Mas Tropicália Impossível E passa a alegria E a leveza Que o Max gosta De trazer nos seus carnavais Ele gosta de fazer Carnavais alegres Que contagiem o público Arque bancada E é isso que ele está fazendo Principalmente nesse setor Olha que beleza Essa ala Das baianas da Mangueira As rosas não falam E aí ele tem a possibilidade De mostrar O verde e rosa da Mangueira Então as baianas Trazendo aí a poesia Do mestre Cartola Representando os poetas Da estação primeira De Mangueira São 120 Entre 16 A mais novinha Tem até o nome dela É Marina A mais novinha Vem as alas Depois das baianas Com as rosas não falam Os poetas da Mangueira A arte popular A flor do espinho Tire o seu sorriso Do caminho Que eu quero passar Com a minha dor Mais uma de Nelson Cavaquinho O último carro Está chegando aí Para você dar uma olhada Do estação primeira da luz Vai falar da estação da luz Em São Paulo Que tem hoje O museu da língua portuguesa Esse é o carro É com a bateria E termina o desfile Da estação primeira de Mangueira No Carnaval Globo Beleza de 2007 A gente vai se ver Na Globo Nesta segunda O Jornal Nacional Começa às oito da noite Logo depois Vamos curtir as emoções De Páginas da Vida Tem ainda As surpresas Do Big Brother Brasil E a Sapucaí Vai ficar pequena Para tanta alegria Para tanta emoção Com o desfile Das escolas de samba Do Rio de Janeiro Ao vivo Agitando o Carnaval Globo E a partir de agora Nós vamos Curtir cada ala Cada carro Da Viradouro No Carnaval Globo Beleza Oito carros Trinta e quatro alas Três mil e trezentos Componentes Da Vermelho e Branco De Niterói Uma voz de Dominguinhos De Estácio A Viradouro Vira o jogo Para abrir Esse desfile da Viradouro Ninguém melhor Que o Coringa Uma carta fundamental Do baralho Que vem aí Fazendo essas canastras Da avenida Paulo Barro Já quis começar O desfile De maneira bem dinâmica Alegre Dizendo Esse jogo Vai ser animado Esse samba É do Gustavo Clarão Do Gilberto Gomes Do Nando Do Pablo Fernandes Do PC Portugal E do Dominguinhos Do Estácio Ele canta E a gente canta com ele O Samba 2007 Da Viradouro O que o destino Fez eu for Mas se o tempo mudar Aos juntos eu for E nesse jogo Vou amar Você é dama Pro prazer O cheque Marte Vou levar Quero vencer Quero vencer E nesse jogo Vou amar Você é dama Pro prazer O cheque Marte Vou levar Quero vencer Mas eu faço Passo Qualquer coisa Pra deixar Você feliz De casa Do castelo Que vence No país Essa diversão É melhor A minha vida A euforia A dor A minha vida Respira O mundo O mundo Quero ficar Vem receber E me levar Que era Na festa Pra encontrar Achar você Onde? No meio Dessa Música E chama Que acende O povo E vale o louco A paixão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A minha vida A minha vida A minha vida Vamos lá Vamos lá Vão do calor Vão do calor Esse jogo É a minha vida Eu quero você O que é isso 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 A minha vida A minha vida A minha vida Escolher um naipe De copas Pra simbolizar O amor ao carnaval Você vê aí Todas as cartas São de copas O amor ao carnaval E a emoção Provocado pelos jogos Está só começando o desfile da Miradouro. Tudo isso ainda vem por aí. Vai jogar os dados, vai passar pelos jogos eletrônicos. Aquele onde está o Wally. Fala o que tem de dado rolando por aí. Jogos de competição. Jogos vindos lá da China. Jogos de adivinhação. Os cassinos. Eu te rancou. O norte foiará. Todos o mundo chegou em um fogo. Esse novo vai virar. Eu quero ser o vencedor. Muitas vezes a gente pensamos. Vamos mergulhar nessa rodada. Agora está lançada. Hoje é um grande dia. Lutar pro DF é gostar. Isso é mais ou menos a visão do jurado, né? Olha aí o efeito que faz agora. Incendiou o jogo, Anjurinha. E aí o abre alas. Os dados. E eles vão rolar, já estão rolando. O Barro disse que esse carro diz o seguinte. Essa época aí é um grande tabuleiro. O abre alas e mostra que esse jogo vai começar. Os dados vão ser lançados. Mais precisamente, 58 dados que vêm nesse carro agora. Com a Mônica Lira, representando aí o destaque à sorte, está lançada seis meses para deixar tudo engrenadinho. Parte mecânica, esses giros de dados. São 58 coringas aí dentro de cada um desses dados. Aí mais uma imagem do abre alas com muito neon, muitas cores. Essa é a ala dos dados. Aí o cachê tem essas 22 roletas. Quer dizer, o componente fica ali no meio da roleta. E eles próprios, ó, fazem a roleta girar. Você, Maria Augusta, ou Chico, quem quiser falar, esse visual, assim, brilhante, prateado, das baianas, é comum ou é menos fácil de se ver? Olha, é menos fácil de se ver. Mas é uma beleza esse jogo de búzios metálico em prata. A Fernanda Keller é o destaque desse carro. Que lembra o livro mais antigo do mundo. Equilíbrio entre o mundo sagrado e o real. O Ixing. Mais uma alegoria viva, assim, 138 meninas fazendo esse trabalho. Que tem um efeito visual muito bonito que a gente violenta. Um setor que trata de jogos de raciocínio. Que não dependem ou dependem pouco da sorte. O jogo da velha, o jogo de somas. O Márcia e a Patrícia, o segundo casal de Mestre Salle, de Porta Bandeira, também vem com o quadriculado do tabuleiro, com o jogo da velha. Bom, e aí veio o momento que estava todo mundo esperando. O carro do tabuleiro de xadrez, o quarto carro da escola. A Juliana Paz vai no carro. O mestre Cissa, como um maestro. Mais acima aí está ele. E ali os 300 ritmistas da Viradouro. E a gente vai recuperar uma imagem, para depois o Dudu comentar todos os efeitos lá na concentração. A gente, você lembra? A bateria estava ali naquele primeiro recuo, antes ainda de começar o desfile. E aí a gente gravou a imagem, enquanto acompanhávamos a ala a ala e a escola, do momento em que a bateria veio para o carro. A bateria já está tocando, como está tocando há algum tempo. E neste instante, a bateria vinha para o carro. O mestre Cissa aqui à frente e a bateria, as peças de xadrez da bateria, tomando o seu espaço neste carro. De 40 metros, três carros acoplados para tomar esse dedo de tabuleiro e a bateria verde. E agora, é outra hora para a gente ficar ligado com essas imagens aí. Nesse instante, a bateria vai descer. Atrás do carro, há uma ala com as fantasias idênticas à fantasia da bateria. E com instrumentos, Paulo, fingindo ser uma bateria. Olha a vibração do público. Essa é a novidade para quem tem muitos ou poucos carnavais. O carro vai ficar, o tabuleiro vazio, por alguns segundos. Toda essa ideia aí de maluco, como diz Paulo Barros, foi do Mestre Cissa. O Paulo só fez acenar embaixo e criar uma maneira de tornar isso viável. E é um detalhe da unanimidade, né? Da direção, da presidência, de quem comanda a bateria, ao carnavalesco. Todo mundo embarcando a onda. O tabuleiro ficando vazio, viu? As peças de xadrez vão para o recuo. E a ala que vem atrás, a gente jura que eles estão tocando de verdade, que eles vêm numa enfolgação. Olha lá. Praticamente, não recuou a bateria. E agora a ala, na sequência, depois de Juliana Paz, com uma outra rainha de bateria, né? Com a Juliana Paz, segunda, vai para o carro, ó. Com a mesma fantasia da bateria, com os instrumentos que servem como fantasia. O importante é que o carro, propriamente dito, não parou no instante nenhum. Então, não prejudica a harmonia da escola. O carro vai, ainda que lentamente, andando. E a bateria fake vai ganhando o quarto carro alegórico da viradora. E do alto, a escola sendo vista, a bateria no recuo, a nova bateria no carro, as coreografias continuam, a evolução da escola. Essa aula do efeito dominó é uma das aulas que o Paulo Barros mais gosta, né? Ele diz que não podia faltar o efeito dominó, né? Dos pecinhos caindo, em plena avenida. Mais uma inovação. Monge jogava dominó. E conforme jogavam, falavam em latim. Grat domini. E ficou dominó. A viradora vira o jogo, é o tema da Unidos de viradora ou de literói. E vira o carro alegórico, né? Pois é, esse aí é o quinto carro, né? Que ele vem de ponta cabeça. E aí é já o detalhe de um outro carro também, com muita gente. O Paulo Barros é fanha, de Guerra nas Estrelas. E fez esse jogo pinball, aí nesse carro de número 6. Aí vem na sequência ali. Com os mais vermelhos, a ala detetive. Aí estão eles. Aí vem o carro, que é um jogo... O jogo é onde está o Wall-E, né? Esse jogo foi criado por um inglês. Martin Hanford, que autorizou o uso do carro. Entrou em contato à escola com a editora e autorizou o uso do carro. E você vê, daqui a pouco vai sair todo mundo. E aí a pergunta, onde está o Wall-E? O Wall-E fica ali, tá vendo ele aí na frente? Pareceu um Wall-E ali, mano. É, a gente tem que ficar de um ano. Não é pra ficar muito paradão, não. É pra se mexer, Wall-E. Pra encerrar o seu desfile, passa aí esse oitavo carro. O carro poliesportivo, futebol, natação, basquete, vôlei. São 300 pessoas ao todo que se rebessam nesse carro. Há dois acertos laterais, elas sobem e descem, viu ali? Estava saindo o vôleibol e tudo o basquete. São 20 pessoas fazendo basquete, 20 em clima. Agora 40 do nato sincronizados. E aí no placar eletrônico as mensagens aqui, ó. Você é o vencedor, fala dos jogos pan-americanos. O carro vai mudando. Natação, basquete, aí o pessoal sobe e bota uma rede de vôlei. Além de tudo, ele é todo ornamentado com bola. A gente vê aí na lateral. Bola de futebol, vôlei e basquete. Bom, foi aí o desfile. Diferente, ousado. A bateria vai agora saindo do recuo. Começar com o Dudu, que analisa a bateria. E foi uma das principais personagens desse desfile, Dudu. Olha, realmente a bateria deu um show. Sexta está de parabéns. E o samba, realmente, é um samba que contribui bastante. É um samba que a viradora está conseguindo criar uma forma de fazer samba. Um samba que vê a cara da viradora. E realmente esse ano é um samba assim também. O dominguinho do Estácio, junto com o Reinaldo, o príncipe do pagode ali. Estão de parabéns. Puxaram esse samba muito bem. E olha, viradoro, pelo meu entendimento, sábado que vem vai estar aqui na Marquês Capucaí novamente. Não sei em qual posição, mas eu acho que vai estar porque realmente deu um espetáculo. Sai a bateria, sai com a sua rainha Juliana Paz. Os dois profissionais que vivem o Carnaval, o Chico Espinosa e a Maria Augusta. O visual, as ideias. O que falou, Chico? Olha, eu continuo dizendo que Paulo Barros é um marco no Carnaval a partir de agora. Como foi Arlindo, como foi João Trinta, cada um teve sua fase gloriosa. E aí nós chegamos na fase de Paulo Barros e a gente tem que tirar o chapéu e aplaudir muito. Paulo Barros, viradoro, que é essa comunidade que tocou fazer esse Carnaval. Um grande abraço aos dois. Com o carro de ponta cabeça, com o carro mudando de cenário, o desfile da viradora, Maria Augusta. Olha, o Chico já falou, mas o mais importante é que a escola apostou nisso. Apostou no projeto, vestiu o projeto. De parabéns, Guilherme Nobre, o diretor de armonia e carnaval da escola. E também Marcos Lira, o presidente que apostou nessa brincadeira, nessa virada. Porque é um risco para a escola, é um presidente novo, que é o primeiro Carnaval que ele pega inteiro. E foi uma maravilha. Parabéns. A gente vai se ver na Globo. Se ver na Globo. E a gente vai explodir em verde e branco a mocidade independente de Padre Miguel. Vai ganhar a Sapucaí. A escola de Padre Miguel, que é de 1955. Viajando pelos séculos, pela história, pela mão do homem, no artesanato. É para você curtir agora. Cada ala, cada momento das sete alegorias, 34 alas dos 4.500 componentes da mocidade independente de Padre Miguel. Tradicional, famosa, competente, a bateria da mocidade independente de Padre Miguel. O que vai mostrar nesse seu enredo sobre o artesanato. E mais do que isso é sobre essa mão humana. Toda essa história. Está rolando aí a letra do samba. É a letra do samba. É do toco do Rafael Sol, do Marquinhos Marino. Canta, Bruno Ribas. 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 Nessa comissão de frente da mocidade, eles querem mostrar um contraponto entre as peças únicas. Aí está um Adão, um vela Adão, que seria a peça única criada por Deus, o maior artesão da história. Deus no enredo da mocidade, um grande artesão, aquele que do barro fez o homem. É a expulsão do paraíso. Nesse livro aí, é a expulsão do paraíso, o pecado original e Adão. Aí com figuras, as figuras são figuras mais assustadoras, ameaçadoras ao homem, porque vai expulsar o homem do paraíso. Então é uma mistura de homem com o robô. E a ideia do livro ali atrás, onde está a figura, está vendo aqui bem em cima do vídeo aqui à esquerda? A figura escura do Adão, que vai entrar a luna, que ele vai ser expulso lá do livro. E aí agora os homens bem hipopóticos, a ideia aqui é fazer uma comparação entre as peças únicas. Lá vai ele, ó. Lá vai ele, meu livro. Mas fica igualzinho o livro, ó. Essa aí é a Cláudia Ribeiro, né? A coreógrafa. Será que bate? O coração da coreógrafa, será que bate muito? Do mestre de bateria, bate. A dela, dela também, ó. 186, 190. Quer dizer, todo mundo está com o coração aceleradíssimo. E aí está o casal do mestrado Porta Bandeira, o Marcelo e a Marcela. Eles gostaram de entrar aí nesse clima mais cibernético. Mostra bem que a mocidade não vai falar de um artesanato como se esperava. Vai também mostrar um contraponto com a modernidade. Não dá para abrir mão da modernidade, que é a marca da mocidade. Então, o Alex de Souza vai falar que o artesanato sobrevive a essa modernidade, a esse futuro. E aí os robôs, nós robôs. O Isaac Asimov, o escritor, fez Eu, Robô. Virou filme, né? Agora, recente com o Will Smith. Criação futurista de exército de robôs. E eles estão aí, ó. Marchando, realmente, como robôs soldados. Os robôs, completamente integrados, a primeira alegoria, o carro abre-alas, que é como se fosse uma grande máquina cuspindo esses robôs para fora, né? O carro abre-alas interage com toda essa primeira ala dos robôs. A cidade dos operários, a cidade de metrópolis, que estava no carro, o abre-alas tem aí os seus ciborgues operários. E já foi caro, né? Era um homem de 6 milhões de dólares, o ciborgue, agora não é tão caro. São os ciborgues e o proletariado androide. E, outra vez, a tecnologia ameaçando o espaço dos trabalhadores. Nesse passeio pelas alas, ele já vai fazendo aí uma mudança da tecnologia para o artesanato. E olha que lindo esse tripé escrito futuro, mas todo feito de artesanato. E essas peças que vocês estão vendo em cima desse tripé, são peças que o Alex comprou ou ganhou para fazer esse enredo. São peças de artesanato mesmo. Tem vazio para a joara, tem vários detalhes. Aqueles buqueios de folhas secas. Ele pegou tudo. Olha que graça. Esses bonequinhos de cerâmica. Tudo o que ele ganhou, tudo o que ele pesquisou, ele colocou nesse tripé. O futuro existe. O futuro com artesanato. Essa essência... ...de patchouli. Pais cosméticos, perfumes. É a floresta. Uma coisa maravilhosa que sai da floresta, né? Em matéria de essências, artesanato. É uma riqueza. Aí ele pega várias possibilidades, né? Esse capim dourado. Era a última moda agora, aquelas bolsas de capim dourado, sul-americano. Bolsa e bilheteria, né? Tudo de bom. Agora, carajá. Lobo carajá. Lobo carajá, aí. E a região norte, com as suas mais variadas tribos, ué, está desfilando com a mocidade independente. O segundo carro, né? A arqueologia no artesanato brasileiro. Exatamente a região norte do país. Essa grande peça aí é inspirada numa vasilha tapajó de quase mil anos. Uma peça de cerâmica marajoara. Uma das mais antigas manifestações artesanais do Brasil. Tem de metal e tem de carinhoso também, né? Essa ainda é a região norte. Antes da gente vir para a região nordeste. Isso aí é norte do Brasil. Dá para reconhecer perfeitamente que isso é norte do Brasil. O coração bate ao ritmo nortista. E a rainha de bateria e a musa de bateria também. E os bonequinhos do mestre Vitalino vêm na figura dos ritmistas. Olha que maravilha esse carro do nordeste que vem vindo aí. E aí é artesanato em barro ainda, como é Vitalino e rendas, né? Essas são as duas faces do artesanato do nordeste. A vida dura do sertanismo nordestino, que a gente vê retratada aqui. O trabalho do mestre Vitalino. E atrás da leveza da renda de bilho. Essa rendinha branquinha, que vem na lateral dos carros. Renda que na verdade é feita de vile, né? Um carro legórico e é um trabalho muito delicado. Olha o carro do centro-oeste. Bem diferente dos carros que passaram. Uma outra estética que a gente tem aqui. Uma grande escultura de um cavaleiro. Fala exatamente da cavalhada, né? O que acontece lá em Virenópolis. O estado fica aí a 150 quilômetros de Brasília. A 107 de Goiânia, é no estado de Goiás. Aí Rio Grande do Sul. Santa Catarina, pra chegar nesse carro. Tradições do Sul. Pecuária. Lendas. Nesses povos ucranianos. Tá tudo aí nesse carro aí, ó. Também as menúncias, que era aqueles dois bichões que estavam na frente do carro. Parecia um dragão chinês. Aquele boizão ali, esse meu boi de mamão de Santa Catarina, também tem inspiração no Bumba Meu Boi. Região Sudeste, agora. Os bandeirantes de São Paulo. As cerimônias religiosas de Minas. Assuntosidade do Barroco Mineiro. Pra chegar nesse sexto carro. Caminhos da Fé. Aí é o Barroco Brasileiro. Neste sexto carro. Naiana, a gente é uma cidade que no ano passado ganharam um estandarte de ouro. Elas são as Colombinas Cibernéticas. Carro que é homenagem ao artesão do Carnaval. É o carro que simula a construção de um carro alegórico de Escola de Santa. Aí tem gente do barracão mesmo. Pessoal que trabalhou, né? É, 55 funcionários da nossa cidade estão nesse carro. E aí o destaque do Paulo Santos. É uma ideia legal, né? Fazer o barracão como se ele estivesse construindo ali um carro. É o imperário do Carnaval. Que estão aí participando do desfile. Na mocidade. Agora você ouviu e viu o silêncio da bateria. Quem diria, né? Quem tem a oportunidade de visitar o barracão e ver o trabalho que é feito, né? A gente faz a todo mundo que trabalha no barracão, né? Que dá o sangue pela escola. Ferreiros, carpinteiros, bordadeiras, escultores, pintores de arte. Aí a costureira. Tem todo... Eles selecionaram 55 para vir esse carro. Porque quem tem a oportunidade de visitar o barracão e ver o trabalho que é feito, né? Ver hoje condições muito mais agradáveis de trabalhar com a cidade do samba. Mas costurando, fazendo a fantasia, fazendo o carro, correndo atrás de problemas de última hora. Aí é uma homenagem bem legal você ter com a estrela da mocidade. Os funcionários, os profissionais que participam do desfile. Que trabalham e organizam toda essa estrutura aí e dão duro para que o carnaval saia. É esse o sétimo carro da mocidade independente. Aí na sequência vem o carro baseado nos três principais personagens mais famosos aí do carnaval. E o erro da lequine colombina, a construção do carnaval e as alas dos artistas, da velha guarda, dos compositores. Vindo aí na sequência, final do desfile da mocidade, antes da bateria voltar para a pista. A gente vai se ver na Globo. Sonhos da vida, o enredo da Vila Isabel para 2007. Começando com as transformações do próprio homem, né? Da espécie humana, que são mostradas nessa comissão de frente. O nome da comissão é o seguinte, a transmutação da espécie humana dos primatas ao homo sapiens. É uma evolução e tanto. E a Ana Botafogo, né? Que coreografa a comissão de frentes da Vila Isabel. Ano passado a Ana estava na mocidade. E esse ano ela aceitou o desafio de coreografar essa comissão de frentes da Vila Isabel. A Ana Botafogo é uma perfeccionista, né? Que estudou bastante esse ano formas de causar efeito na sapucaí. A Avenida, claro, não é um palco convencional. Ela disse que levou um susto, né? No ano passado, porque ela tem a técnica, tem a disciplina, né? Que o bailarino tem que ter. Mas que esse espaço, que é a sapucaí, é totalmente diferente de um palco que ela está acostumada a se apresentar. Já vem aí um pouquinho do primeiro casal de mestre Sá de Porta Bandeira. Rafael e Ruth evoluindo na Avenida. Esses dois são acostumados a sofrer, né? A Sandra Moreira falava no começo que a Ruth é acostumada a ensaiar com a bandeira encharcada. Eles ensaiam na frente de ventiladores, os dois, molhados. Fora isso, a Ruth tem o costume também de ensaiar com uma mochila de 7 kg de areia nas costas. E o coreógrafo dos dois, o Rafael da Ruth, ele filma todos os ensaios para depois eles discutirem juntos. Ele tem 22 anos, ela tem 30, ela está desde 2004 na Vila Isabel e ele é da novíssima geração. Os guardiões do tempo, aí entra a teoria do Charles Darwin, né? Ele estudou muito, viajou muito para estudar a evolução. E aí vem o senhor do tempo. O importante desse carro, Adriana, o Cid Carvalho foi ao zoológico com o fotógrafo e tirou várias fotos da lagarta. E foram essas fotos que serviram de modelo para essa lagarta aqui que a gente tem. Vem grande, 12 metros de lagarta. Ela é toda revestida com plástico bolha para querer desembalar produto, né? E muda a iluminação, né? Vai mudando os tons da lagarta da Vila Isabel. O guardião do tempo é gigantesco, né? A gente sabe que agora os barracões da escola de samba aqui do Rio são na cidade do samba, são barracões com muito espaço, mas mesmo assim uma estrutura como essa, ela tem que ter um sistema hidráulico de abaixar e depois sair e levantar. E aí vão passando as alas, eu sou o lagarto, aí as girafas, a ave do paraíso. O Darwin estudou a ave do paraíso e ele falou que o mar usava, ou usa ainda, né? É a pluma ave para seduzir a pene, na onde se conclui a origem da expressão arrasta uma asa. Ali as baianas da Vila Isabel, lideradas aí pela Viviane Araújo, ex-mocidade dependente, né? A rainha, era a rainha da mocidade, agora vem aí a frente das baianas. Vale destacar que nessa ala aí das baianas, vem a filha de Martinho da Vila, na Alimar, pela primeira vez em quase quatro décadas, desfilando na escola, vem na ala das baianas de Vila Isabel. Olha a ala aí, o Planeta dos Macacos, você lembra do filme, né? Foram várias as versões lá atrás, aquele filme do Charlton Heston, que aí mais recentemente, tem uma outra versão do Planeta dos Macacos. A teoria de Charles Darwin é de que o macaco e o homem, teoria hoje mais comprovada, tem ancestrais comuns. E aí o Planeta dos Macacos, a ala, nos leva para o segundo carro, que se chama Mãe África, uma viagem pela evolução do homem. Uma bela escultura, você vê aí no canto do seu vídeo, mas o Cid Carvalho disse que chegou para fazer a metamorfose também na estética da escola. E a vila ganhou variação de cores, poucas esculturas nas alegorias e mais leveza. Aí a viagem da vida Isabel passa pelos cavaleiros medievais, a igreja medieval, os tempos em que os religiosos definiam todas as regras aí da sociedade. E aí passa pelas trevas, até que as luzes do Renascimento chegam. E a gente vai passando aí de passagem pelo carro renascentista da Unidas de Vilis Anel. E aí o carro do Renascimento. Na Itália, basicamente, o Renascimento surgiu com artistas como Maquiavel, os textos, o Chioto, o Da Vinci, Rafael, o Michelangelo. É mostrar que os artistas se libertaram daquela fase de sombras, da Idade Média, e começam a mostrar seu trabalho. Não mais centrado nos motivos religiosos, mas no homem, como a gente vê aí. Ali no fundo, o Tinga acabou de gritar, coisa linda a bateria. O Tinga tá com a razão, Dudu Nobre? Com certeza a bateria aí do Mug aí realmente tá muito bacana. Inclusive eu vi uma paradinha aí que tem uma marcação meio funk. Uma coisa que há alguns anos atrás, na bateria da Vila, seria assim, inimaginável. Os nativos com cestos e pontas, os europeus mudando a vida no Novo Mundo, os pescadores. A pesca era principalmente sobrevivência. Antes da chegada dos europeus, as frutas. Olha aí a bateria, os bons selvagens da bateria. Os selvagens, pode carinhoso te falar, né? Selvagens, eles eram encarados assim, mas... Gente boa, tudo gente boa. Bateria chegando e entrando no recuo. Ali no fundo, ó, enquanto as alas anteriores já vão caminhando para a apoteose, a bateria faz o seu recuo no desfile da Vila Isabel. E o quarto carro se aproxima aí, que leva o nome de um bom selvagem. Mais confiante em si mesmo, o homem passou a se aventurar. Foi pelos mares, nas nações europeias, com os grandes descobrimentos. E aí dá-se o encontro nessa evolução, o encontro do Velho e do Novo Mundo. E a América, depois, mais tarde, a Austrália. O Filipe Carvalho fez aí um carro bem híbrido. Ele mistura o luxo do Velho Mundo e o rústico do Novo Mundo. Você vê aí os nobres se misturando com os índios. Tem a caravela, tem as otas, tem os nobres, os índios. A própria caravela vem sobre uma floresta. E aí, no novo passo, vem o Homem Máquina, a Revolução Industrial, que aconteceu lá na Inglaterra, onde surgiu a máquina a vapor. As tecelagens, o teatro mecânico transformando a indústria têxtil. Grandes invenções. A Regina Araújo, o telefone, o computador. E esse já é o telefone. Que foi inventado por Grambel, né? E agora tem a telefonia móvel. O Brasil, por exemplo, já chegou a 100 milhões de usuários do telefone celular. O Brasil, por exemplo, já chegou a 30 milhões de usuários do telefone celular. E agora vamos fazer o quinto carro da Vila Isabel. Que é o carro da robotização humana, como mostra aí a coreografia dos componentes do carro. E aí entra mais uma vez a criatividade do carnavalesco, né? A figura do robô já passou várias vezes pela sapocaí. Hoje mesmo a gente teve robô no carnaval da mocidade. Então aqui o Cid Carvalho fez esse robô bem derricado. Você vê que tem formas mais arredondadas, movimentos mais leves. Criou um robôzinho diferente. Essas figuras se repetem muito e aí o jeito é inovar. É uma robô e não um robô. Aí começa a evolução do homem pra ele ser mais do que um ser humano normal. Pra crescer. Aí então vem... Primeiro vem os bandidos, né? O Charada, o Pinguim. Depois dos Coringas, aí os super-heróis, ó. O super-homem tá puxando o carro ali. O super-homem que é um personagem que todo mundo conhece. O Coringa é bandido. Bandido do Batman, né? O Coringa era bandido do Batman. Aí o super-homem vem chegando ali, ó. Puxando o carro dos super-heróis. Eu estive no barracão. Havia várias crianças lá encantadas com essa alegoria. E tentando ver onde estava o super-herói da preferência delas nesses gibis. Que estão espalhados aí pela alegoria. Cada gibis que abre, sai um super-herói ali. Aí o Poison. PC e Elaine, o segundo casal da vila. E tentando DNA. Código genético comando o nosso corpo. É uma outra evolução que teve a sua marca aí na Dolly, né? A ovelha. Previdamente clonada. Ele chegando o carro da vaidade. O carro com mais humor da Vila Isabela. Olha aí a ovelha agora. São dois personagens centrais nesse carro. Mais uma vez, portas giratórias sendo usadas aqui. Na hora sim, hein? Emagrece na hora. Instantâneo. Passou pela porta. Perde aí uns 20 quilos. Olha aí, se olham no espelho. Estão infelizes. Olha lá que maravilha. De repente... Esse espelho ia fazer um sucesso. Esse eu ainda não passo pela minha frente o espelho desse lado. Entrando aí no ritmo do carnaval, né? Com o rei Momo, com a velha guarda, a ala dos compositores, malandrinhos e cabrochas. O sapo que vira príncipe, a cinderela. Menina pobre que vira cinderela. Personagens populares do carnaval. E o oitavo carro, carnaval, festa da igualdade. Na definição do enredo, é a grande metamorfose social, né? No carnaval, ninguém é diferente de ninguém, independentemente de condição social, de gênero. Todos somos iguais na mágica, na metamorfose do carnaval. Aí a Desirê de Oliveira. Mais um belo destaque da vila. Vem como colombina. A mensagem aí sobre a metamorfose do carnaval. Neste oitavo carro da Vila Isabel. Que vai terminando aí o seu desfile. Defendendo o título conquistado no ano passado. Passou a vila. Com o seu enredo, metamorfoses do reino natural, a corte popular do carnaval. As transformações da vida. Vida! Lá vou eu, lá vou eu, hoje a festa é na avenida. No carnaval, lá vou eu, feliz eu tô de bem com a vida. Lá vou eu, lá vou eu, hoje a festa é na avenida. Do carnaval, lá vou eu, feliz eu tô de bem com a vida. Vem, 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 vem. Pra ser feliz, pra ser feliz, eu tô do ar, tô do beleza. Eu tô, que tô legal. Na tela da TV, no meio desse povo. A gente vai se ver na gobo, na tela da TV, no meio desse povo.